Tudo bem convosco? O seu nome? Bete. E tu? Paula. Paula, Bete. Gostaríamos que nos ajudassem. Entre essas três, a linha A, B e C, qual delas tem 2, 4 e 2, 0? A linha A, a linha B ou a linha C? 2, 4 e 2, 0? A linha C. Errou! A linha C? Concordas? 2, 4 e 2, 0? Sim. A linha A. A linha A, muito obrigada. Entre as duas frutas, a banana e o ovo, qual delas parte facilmente? O ovo. E tu? O ovo não é fruta. O ovo não está frutando.